Na primeira carta que enviou ao cronista da TV Guia, Rosa Grilo não gostou da resposta do antigo inspetor da polícia judiciária, Francisco Metaforos foi doer nas observações às queixas da mulher que está detida em TIRS, por suspeita da morte do marido, o criadeta Luís Grilo. Rosa Grilo denunciava o comportamento dos agentes da polícia judiciária durante a detenção. Desagrada com a resposta de Moita Flores, a suspeita voltou a contactar o antigo inspetor e escritores, desta vez em TIRS mais agressiva e com ameaças a Moita Flores. Lamento tê-lhe incomodado por ter falado em algo que lhe é tão caro, a polícia judiciária, mas garanto-lhe que não receberá mais nenhuma liciva minha. Apenas receberá participação por difamação, denúncia caluniosa agravada por ser divulgada em maios de comunicação social, escreveu Rosa Grilo no final da carta. Noito não tem ameaças, como ele próprio afirma, enfrenta-as. Fica a resposta arrasadora do cronista da TV Guia, sem pânimos quentes, nem meias palavras. Rosa Grilo? Minha senhora há vários anos que escreveu para a TV Guia e, aqui, recebo correspondência à qual respondo conforme a economia do espaço que me é destinado. São raros leitores a quem me dirijo duas vezes, tal é a imensidão daqueles que não consigo atender. Escreveu-lhe, pela última vez, porque me ameaçou. Para quem deixou boa parte da sua vida na polícia judiciária, as ameaças não se temem. Enfrentam-se. Por outro lado, como bem diz, não nos conhecemos. Se me conhecesse, saberia que a PJ não foi a minha única escola. Saberia, por 30 anos de comentário escrito e falado, que recusou uma justiça que não valoriza direitos, liberdades e garantias de todos os indivíduos, por mais horríveis que sejam os seus crimes, e que só creio em inocentes e culpados depois de um julgamento justo. Até lá, todos são presuníveis inocentes. Presuníveis? Digo bem. Uma presunção de, no seu caso, está ferida por decisão de um juiz que a prendeu por fortes indícios de ter assassinado o seu marido. Não é a PJ que a mantém na situação em que está. É um tribunal. O juiz não engloiu a sua historieta sobre assassinos angloanos. E todos nós, ficámos indignados por ter mentido sobre o desaparecimento do seu marido. Confesso que também me convenceu amigos, bombeiros, comunicação social envolvidos na descoberta do paradeiro do infeliz que a senhora sabia morto e escondido. Tão morto e tão escondido que, alega medo, para não ter dito a verdade às autoridades. Gozou com todos aqueles que quiseram ser solidários. Para-me o grande espetáculo com frieza. Fazendo de nós tansos. Preocupados com o paradeiro do seu invitoso marido. Afinal, gente bárbara já o tinha assassinado. Pelo menos com o seu conhecimento. Espetáculo que continua com a distribuição de cartas aeito para todos os sítios públicos que lhe venham à cabeça. Confunda a vida real com as suas construções fantásticas e, caso tivesse algum pudor, esse cuidado que viste ter pelo seu filho obrigá-la a ir à descrição. Quem já viveu muito sabe que os nossos filhos, e no meu caso, os nossos netos, são bens tão bruxos que só audiências futuros envolvem crimes com tal brutalidade. Não sei se é culpada ou inocente. Só o tribunal que decidiu a sua prisão tem conhecimento suficiente para a manter detida. Se o julgamento decretar a sua inocência, terá todas as razões para agir contra a justiça. Se a considerar culpada, por mais cartas que escreva, Os guinte, cinco anos de cadeia que a esperam, farão de ser uma dupla criminosa. Porque matou-lhe? Porque nesse ato é de onde? Arrastou para a orfandade uma criança inocente que, como diria a poetisa Rosulia de Castro, nem sequer foi ouvida no ato de que nasceu. Os meus cumprimentos, Francisco Meio para flores. E aí .